Cegadinha, Eita. Vamos rir, vamos rir. Beleza? Vou trazer uma massa pra vocês daquele jeito que vocês vão amar. Já volto, tá? Demorou, mas chegou. Chegou. Vamos matar quem tá querendo matar vocês, né? Esse daqui é de legumes. Esse aqui é galinha caipira, viu? Arrebenta. Isso aqui é a massa? Isso aqui é a massa. Macarrão instantâneo. Mas eu não pedi macarrão instantâneo, muito menos mioso. Ué, você come aí que você já gosta. Eu não quero mioso. Se eu quisesse mioso, eu comia na minha casa. Comem, comem. Comem, comem. Então tá bom, atravessa a rua ali e vai comer lá um... Eu conheço. Entendeu? Vai lá, come lá um omelete, alguma coisa que vocês quiserem. Hoje é degustação de massa, tá? De massa, não sei se vocês gostam, né? Então é o seguinte, eu vou trazer três tipos de massa pra vocês, vocês vão adorar. Aí vocês experimentam do jeito que vocês quiserem, tá bom? Ah, é, hoje o Dumbi tá sensacional, eu quero ver todo mundo rindo, hein? Segundo. Como é que eu vou fazer pra vocês agora? Galinha caipira. Carne. Se eu viesse comer, eu ia ficar lá na minha casa. Eu não vim aqui pra comer isso, eu vim pra experimentar a massa. Você tá louco? Não, não, ô, o que que foi isso? Macaralho, vou estando aí. Ô, ei, ai, tá bom? Tá bom? Calma, Delício. Desculpa, bebê. E aí, galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte, você quer se livrar do mau humor? É fácil, é só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir, pode rir, pode rir já. Começa a rir já que você vai rir. Você vai dar risada, vai dar risada.